Música Até ao próximo dia 5 de janeiro, ainda pode visitar a exposição Monster High Experience com a garantia da rádio comercial. Hoje eu trouxe uma companhia muito especial, a minha Nô e juntas vamos desfrutar desta grande experiência. Bora! Estão boas, vão-nos ajudar a ver a experiência das Monster High. Vamos a ir. Música Quem é nós? É Draclaure. É GG! Música 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 O que é isso? O carro de Dráculaura Olá, eu sou a Aline e estou aqui com duas moças a Rai Dráculaura E tu, Gigi Gostei muito dessa experiência Obrigada, Rádio Comercial Mostra! 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 Obrigada, Rádio Comercial